E aí Pra você ligado na Globo, muito boa tarde. E a tarde promete ser mesmo muito boa. Até o começo da noite, um jogão de bola. Prometem um dos grandes espetáculos. Esse pra assistir com a eletricidade a mil. Bola em jogo, pra você ligado, ligado na Globo. Futebol no domingo, começando um pouco mais tarde. É o futebol da Globo no seu domingo. Kahneman. Felipe. Reinaldo. Dá pra bater no gol. Bitello. Bitello. Faz o jogo fluir mais pra sair aí do campo de defesa pro campo de ataque. Abertura é boa. Boa bola. Dá até pra bater no gol. Lucas Halter. E foi derrubado. Perdeu a bola. Vinícius. Felipe. Ferreira. Suárez. Joga longa lá pro campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. Faz a bola esticada. Fica viva a bola. Fica viva a bola. Olha o lançamento. Vai e faz o corte. Ferreira. Dá uma disparada. Vai engatando o baixo. Limpou por dentro. Sobrou a bola. E o goleiro pega. Manda a bola pra longe. Vinícius. Fábio. Se manda pelo lado direito. Bitello. Faz o passe mais longo. E foi bom o passe. Foi falta em cima dele. Fábio. 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 Foi boa a bola, hein? A torcida gostou da trama. Vai pra jogada. De fundo. Ficou de frente. Pode bater. Fábio. Bitello. Pensa, pensa, estica a bola. Diego Gonçalves. Reinaldo. Reinaldo. Chegou perigosamente. Fez uma boa filinha ali. Na hora de bater, ele tentou com a direita. Tirava o goleiro. Não pegou bem. Bola pra área. Reinaldo. Vai na base do lançamento. Usou habilidade. Tocou boa bola. E não foi lá muito ajeitada, nem elegante atirada. Mas o importante é que ele tirou. O goleiro tem pressa. Sai na velocidade. Deu uma cochilada. Perdeu a bola. Mais uma vez ele encara a marcação. Tentou o passe. Conseguiu a jogada. A zaga esperta ali pra cortar. Tocou a bola pra fora. Arremesso lateral. Prendeu belo drible. Deu uma gengada linda ali pra cima. Cruzou. Mais uma bola esticada. Chega mais pesada e acaba cometendo falta um pouco mais dura. Deu uma gengada grande lance. O que? O que é isso, hein? Não é muito habilidoso, né? Meu Deus. Marcou a falta. Tá certo o juiz. Opta por um passe mais longo. Não ligação direta, mas um passe mais longo. Tentou e não conseguiu fazer o passe. Se precipita. E dá uma trombada no adversário. Felipe. Vilhaçante. Faz a abertura. Bola foi boa. Bola perigosa. Abre. Bem na esquerda. Foi boa a bola, hein? Chega com perigo. Acho que o juiz tá dando só arremesso lateral. Vilhaçante. Vai levando pro fundo. Chegou na área. Coloca a bola à frente. Na chance do gol. Afasta, joga pra longe. Boa bola. Bateu pro gol. E ela vai pra fora. Parecia a posição absolutamente legal. Não, seu salve o espínola. Posição legal, Kleber. Na hora do passe. Arrumou. Bateu pro gol. Foi boa a bola, hein? Cruzamento pra área. Viu e abre pra ele. Limpou por dentro. Mais uma bola esticada. Boa bola. Bateu pro gol. Perigoso. Pra fora. 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 Vai terminar o primeiro tempo. Apita o fim do primeiro tempo. E o 0 a 0 no placar. Vai incomodando. Incomoda o coração. E o segundo tempo tá em ação. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Reinaldo. Perdeu a bola. Faz o lançamento. Bola esticada. Escampeio. Pode bater pro gol. Vai fazer um golaço. Gool. 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 Gool do Grêmio. 1 a 0 É, num passe em branco o time Agora é aquela hora São dois momentos Pro comentarista de arbitragem E pro comentarista técnico Porque o jogo vai esquentar Inclusive no bate-boca na reclamação Nas divididas Aí o Luan Diego Gonçalves Lucas Halter Bola esticada Aí já não conseguiu Botar velocidade E o erro de novo Reinaldo Tenta jogada pela esquerda Usou habilidade Tocou boa bola Luan Luan Bitello Ganha o arremesso lateral Jeromel 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 Jogou bola lá à frente Faz o cruzamento Para a área Isolou Dá o bote Toma bola Muito bem Olha que boa Bola Bola Afastou no primeiro lance Diego Gonçalves Manda para a frente Arma correria Reinaldo 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 Vai para a movimentação Pelo lado esquerdo Fica um espaço Muito grande Entre os dois setores É aquela história De preencher o meio campo Criar no meio campo Para oferecer Aos atacantes Jogadas De gol Deu bem o bote E conseguiu tomar a bola Diego Gonçalves Faz o passe Mais longo E foi bom o passe Tem até espaço Para cruzar Jeromel Foi boa bola Boa bola Sander Toca a bola à frente Pode chegar Cruzando Toca de cabeça Quase conseguiu Cabecear para o gol Passou perto E aí na base Do lançamento Usou habilidade Tocou Boa bola Felipe Aí o Luan Deu a segura Tá pedindo Bola aqui Livre Ok A ideia é boa A execução também Acabou fazendo Uma falta mais dura É o tipo da falta Que o juiz Não perdoa Babi Faz a falta Depois olha Para o céu Pede a justiça divina Para que o juiz Não marque a falta Não tem como Não marcar Afasta Joga para longe Perdeu a bola Vai na base Do lançamento Vinícius Vilhaçante Boa bola Afasta Joga para longe Alteração feita 40 minutos e meio Nenhum preconceito Contra a jogada feia Luiz Suárez Da chance do gol Pro gol Gol Do Grêmio E faz um gol Em grande estilo Bola para o fundo do gol Cleber Me chama atenção A intensidade do jogo A capacidade física Das duas equipes Com a intensidade Correndo Lutando Se movimentando Sandero Sandero Vai levando o time Para o campo de ataque Tenta mais uma vez Tenta mais uma vez Uma bola esticada Luan Arriscou para o gol Falta dele Perigosa falta Tá de olho por onde vai meter essa bola Bola perigosa Bola perigosa Muito bem Terminou então a noite de quarta-feira Amanhã o Globo Esporte Vai acompanhar todos os lances Desta quarta-feira de futebol Hoje no Jornal da Globo Também você